Essa é a primeira vez que a Stasi está entrando no Shop Tour, uma loja pra você comprar o presente da sua mãe. Aliás, a Adriana falou, já nem é pra arrebentar, já vou facilitar, acima de 30 reais, chequinho... Não, é? Acima de 30, pra 30 dias. Pra 30 dias, ou então se você comprar acima de 60 reais, cheque pra 30 e 60, ou ainda, né, acima de 60 reais, chequinho pra 20 de junho, tá bom assim pra você, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que eles têm aqui, olha, muitas blusinhas agora de linha aqui, é o auge, não é, da moda. Todo mundo procura, tem meia estação, tem umas mais quentinhas também, tudo pra você deixar a sua mãe feliz da vida. Tem twin set, tem manga curta, tem manga longa, tem essas túnicas trabalhadas. Qual o preço, Adriana? 25 reais, túnicas, tá na promoção pro Dia das Mães. Olha aí, decotinho V, tem decotinho careca, assim como você tá vendo, tem na verde, olha que bonito, né? Tem muitas opções de cor. E essas blusinhas aqui, olha que malha gostosa. Esse casaco, tá saindo qualquer casaquinho, tá esse casaco, tá na promoção, 20 reais. 20 reais pra você levar pra sua mãe, e as blusinhas, você vai fazer por quanto? Essas blusinhas, tá na meia estação, tá? É de meia estação, tá saindo 15 reais. 15 reais, olha essa aqui que graça também, né? Por 15 reais, e as sainhas? Qualquer saia de linha, 12 reais. 12 reais, olha que gracinha, tem a mini saia, tem a mais longa também, né? Pras mais recatadas, olha o detalhe aqui, fica transparente, bonitinho, né? Repita o preço? 12 reais. 12 reais, é só vir pra cá e já comprar, eles estão te esperando de segunda a sábado, das 10h até as 10h, oi, tudo bom? Tudo bem. No domingo, de meio-dia até as 8h, no Shopping Raposo, qual o telefone? 3735 95 12. No Shopping Supermarket, sabe o telefone? 522 86 89. Ou então na Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping, qual o telefone lá? 013, operadora? 476 24 89. Não perca não, é a Stasis esperando você. Seja Vadua da Situa, é S." 177 7 21 22 23 22 24 25 21